Quem não conhece o Ford Crown Victoria? Você conheceu com certeza, pois já viu vários deles nas telas de TV perseguindo criminosos ou nas ruas americanas pelos táxis de Nova York. O carro dos detetives, o caçador anticrime, a lenda da justiça, o Crown Vic. Sua produção terminou em 2011, mas a lenda continua viva. Curta o vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva. Voltamos após a vinheta. Em 1979, sua plataforma Pantera já circulava nos Ford LTD e Mercury Marks. Mas o Crown Victoria, ou Crown Vic, para os americanos, chega em 1980, com acabamento de luxo do LTD, muito conforto a bordo, visual quadrado e com uma versão de modelo em telhado meio e vinil. Em 1981, adota o motor 4.2 de 120 cavalos em V8. Mas você pode se perguntar, como perseguir bandidos de Pontiques, Puix, Corbetes e Camaros apenas com míseros 120 cavalos? Para a polícia, em 1982, os Crown Vics adotam um motor 5.8 litros de 165 cavalos. O Crown Victoria mantém o visual, bem clássico, antiquado, mas que agrada quem procura um sedã tradicional. É o que há de mais americano. O modelo de 1983 passa agora a adotar o 4.9 com injeção eletrônica. Essa motorização agora se torna padrão nos Estados Unidos, produzindo 130 cavalos nesse momento. O carro é figura carimbada no cenário americano, entre frotistas, taxistas e na segurança. Mas muitos civis também gostam do veículo. O modelo de 1984 segue com poucas mudanças, porém, mais elegante, com mais cromados e o interior possui ótimo nível de equipamentos, com detalhes em couro, vermelho e em madeira. Entre os anos de 1986 a 1988, o Crown Victoria passa a ganhar mais atenção da Ford, agora sendo produzido juntamente com a sua linha Mercury. O modelo de 1986 se destaca pelo conforto, bom nível de equipamentos e ainda com mais detalhes cromados. Em 1987, o carro ganha ainda mais equipamentos e um relógio digital. O sucesso continua. Em 1988, o nariz e a cauda suavizam as formas e a Ford tenta melhorar o aspecto antigo da carroceria. Fica claro que o design quadrado, naquele momento, contrasta com as formas do modelo, pelo resto do mundo. Mas o público americano ainda adora as suas formas brutas e o Crown Victoria permanece quase que inalterado. Porém, é evidente que o Crown Victoria precisava urgente de mudanças. A Ford queria ampliar a sua marca ainda mais. E em 1992, o Crown Victoria muda com carroceria inspirada no Taurus, com faróis bem afilados, oito janelas e sem a grade dianteira. Os Crown Victoria estreiam com motor 4.6 litros V8, agora com 190 cavalos em sua potência padrão. E câmbio automático de 4 velocidades. Os carros de turismo e da polícia têm algumas modificações de escapamento duplo e 200 cavalos de potência. Em 1993, uma nova grade rasa restaura seu design clássico, deixando seu aspecto mais tradicional. O carro conta com um excelente espaço interno, com bancos inteiriços na dianteira e painel horizontal, com detalhes ainda em madeira. O estilo americano permanece inalterado. E o motor, o mesmo 4.6 litros de 92. Em 1995, o design é aprimorado, com novas portas, grades e lanternas diferenciadas. E os freios agora ABS com controle de tração. Em 1998, o Crown Victoria adota a carroceria com nariz mais reto e janelas laterais mais enxutas. O novo carro, a grada, o V8 agora possui 200 ou 215 cavalos de potência. Desde 1997, a Ford passava a produzir o P71 para as forças policiais. O carro, a essa altura, já era favorito das forças de segurança e policiais. E em 2002, a Ford, em acordo com a entidade, adapta escudos plásticos para cobrir a cabeça dos parafusos perto dos tanques de combustível dos Crown Vic. Reduzindo a possibilidade de incêndio quando atingido em altas velocidades por trás. O modelo é conhecido como Polis Interceptor. Em 2003, o chassi é atualizado com uma nova geometria e suspensão traseira usando amortecedores monotubos. E uma nova travessa de alumínio na frente. Também com mudanças na direção de pinhão e cremalheira e suspensão dianteiras redesenhadas. O carro vira um burro de carga, forte e bruto. Em 2008, já com a fama de robusto consolidada, a Ford decide restringir as vendas para frotas nos Estados Unidos. Mas civis ainda podem comprar o sedã Mercury Grand Marques. Em 2011, já com a crescente globalização e a presença massiva de SUV, utilitários e importados. Além da preferência pela racionalidade após a recessão econômica, o Crown Vic se enfraquece de vez. E em 15 de setembro do mesmo ano, tem o seu último modelo produzido para a Arábia Saudita. Sem substituição direta disponível, os departamentos de polícia estocam seus Crown Victoria. Uma história recheada de serviços prestados ao governo, a segurança e a sociedade estadunidense de modo geral. Ele faz parte da cultura popular dos Estados Unidos. Gostou do vídeo? Curta! Nos ajude a continuar mantendo a história dos automóveis pelo mundo todo viva. Sua participação é muito importante. Compartilhe com os amigos, se inscreva. Até a próxima pessoal! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL